Pra onde eu irei? Pra onde fugirei? Pra onde eu irei? Pra onde fugirei? Se subir lá no céu estás Se eu voar pelo mundo estás Se eu caminhar no escuro Tu lá estás também Se no jardim aberto estás Se num lugar secreto estás No amanhecer e no tardecer Tu estás Senhor Meu Deus, Tu me esquadrinhas Senhor Meu Deus, Tu me conheces Antes mesmo que eu fale Sondas os meus pensamentos Sabe tudo sobre mim Ah, como eu Te amo Ah, como eu Te amo Pra onde eu irei? 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 Tu lá estás também Se no jardim aberto estás Se num lugar secreto estás Amanhecer, metadecer Tu estás Tu estás comigo Tu estás comigo Tu estás Todo dia, todo tempo Não estou só Porque onde eu estou Onde estou, tu estás também 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 Se chove lá no céu estás Se eu voar pelo mundo estás Se eu caminhar no escuro Tu lá estás também Se no lugar de aberto estás Se no lugar secreto estás Amanhecer, entardecer Tu estás, tu estás comigo 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 Tu estás comigo